Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre CPF na nota fiscal, versão 2024. É verdade que se eu colocar o CPF na nota, ou eu trabalhar o CPF junto às notas fiscais, eu consigo aumentar o meu score de crédito? Eu moro no Rio de Janeiro, eu quero usar a nota fiscal carioca, eu moro em São Paulo, a nota fiscal paulista, isso ajuda a melhorar o score? Vamos desvendar isso, versão 2024, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do YouTube com vocês. Pode confiar, viu? Sete anos e meio não é para qualquer um não. Nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo YouTube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube, o Clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Meus amigos, minhas amigas, como vocês sabem, é um assunto que muita gente ainda tem dúvidas sobre o Score de Crédito. Se eu colocar o CPF na nota, eu vou aumentar o meu Score? Eu colocando o CPF na nota, vai explodir o meu Score? Deixa eu explicar para você por que o pessoal usa essas expressões de CPF na nota. Como vocês sabem, cada estado criou aí uma promoção ao CPF quando você coloca na nota fiscal. Por quê? Existe muita sua negação de imposto. E aí o que acontece? As pessoas, com a campanha CPF na nota, obrigam o comerciante a emitir nota fiscal. Então, logicamente, cada estado tem uma métrica aí de promoções. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem vários sorteios, cashback, né, que você pega de volta por um período na sua nota fiscal paulista, aqui no nosso caso. E tem a carioca, tem a paranaense, então, em cada estado tem as suas regras aí de campanha colocando o CPF na nota. E o que aconteceu? Houve uma explosão das pessoas colocando o CPF na nota para poder ganhar, então, esse tal do cashback, esse dinheiro de volta, né, que seria um cashback para você resgatar, tá certo? E dependendo do estado, você pode usar o dinheiro e pagar IPVA, IPTU e tudo mais. Então, cada estado tem as suas regras com a nota fiscal. E aí começou, então, esse movimento de colocar o CPF na nota em tudo que você faz, eu quero o CPF na nota, né? E aí começou a acontecer dentro das lojas de departamento, né, comprar, comprar uma calça jeans, uma camiseta e tal. E aí você fala assim, eu quero pôr o CPF na nota e eu queria tentar abrir o cartão, fazer o crediário de vocês. E aí o gerente puxa o seu CPF e ele fala, ó, o cartão não tá aprovado, o crediário tá negado. Tá negado, mas coloca o CPF na nota, quem sabe nas próximas já aparece, né, que o CPF aumenta o score. Então, o gerente, ele fala isso para você, para induzir você a comprar, a você ser fiel à instituição, porque eles vão tentando pedir o cartão. Em alguns casos, aprova o chamado crediário, mas não aprova o cartão de crediário. Então, eles podem te aprovar o carnezinho, mas não te aprovar o cartão. E aí você fala, nossa, mas eu queria tanto cartão. Então, o cartão, vamos abrir, vamos comprar essa calça jeans aqui em sete vezes e depois vamos tentando pedir o mês que vem para ver se já aparece o cartão para você, porque vai aumentar o seu score. Você coloca o CPF na nota fiscal, aumenta o seu score. É isso que eles falam, tá? E, na verdade, o CPF na nota não resolve nada de score. Por quê? Eu vou te explicar. Imagina você estando nessa loja e você foi negado no crédito. E aí você fala assim, eu quero o CPF na nota. E você pagou a vista. Você foi lá e passou o cartão de débito e pagou a vista. O CPF na nota para uma compra à vista, qual é o efeito que causa no seu score? Por que essa loja e departamento enviaria informações, por exemplo, para o Serasa, para o Boa Vista, para o Code, para o SPC Brasil? Para falar do seu score numa compra que você pagou à vista. Porque quando você paga à vista no dinheiro, você não causa risco. Você não criou nenhum relacionamento para criar um vínculo de ter que pagar a prazo a sua compra e gerar prejuízo para a instituição financeira. Então nós podemos afirmar para você que quando você coloca o CPF na nota, tanto no à vista quanto no à prazo, não vai gerar efeito nenhum ao score. O que vai mudar quando você compra a nota fiscal à vista e a nota fiscal a prazo, a diferença de uma para a outra é que quando você compra a prazo, você vai ficar devendo para a loja. E colocar o CPF na nota, isso não interfere em nada ao seu score. O que vai mudar o seu score é essa compra que você fez o a prazo, no crediário ou no cartão, que aí sim a loja é obrigada a passar informações para o Banco Central, que você tem dívida, que você tem risco. Aí essa loja vai passar, se ela é um banco, ela passa em informações de crédito. Então ela passa para os birôs de crédito também. Então os birôs se alimentam das informações do à prazo, ou seja, do crediário que você fez em duas, em três, em quatro, cinco, seis parcelas. E já no à vista não há necessidade de informar, porque você não tem nenhum risco de crédito. Então colocar a CPF na nota fiscal à vista e colocar a CPF na nota fiscal ao prazo não interfere em nada ao seu score. Vai ajudar você com a situação do governo. E agora compra a prazo na loja e departamento vai sim poder gerar score positivo ou negativo, dependendo da sua situação. Por exemplo, se você compra a prazo em sete vezes com juros ou sem juros, mas você já tem várias dívidas no mercado, você tem uma renda considerável baixa, você faz mais compras, o que acontece? Você está aumentando o seu poder de gastos ao mercado e de risco de endividamento. Então pode acontecer o score se movimentar baseado ao seu comportamento do CPF, ou seja, tanto pode subir quanto pode cair baseado ao seu risco de crédito. Bem, comprei a prazo e é a primeira compra. Vai aumentar ou diminuir o meu score? Vai depender dos seus históricos, vai depender dos seus lastros pra frente. O que é isso? Como que você se comporta financeiramente? Sabe aquelas pessoas que ficam toda hora puxando crédito? Então, imagina você toda hora consultando lá, você tem um empréstimo, aí o banco vai e te consulta. Aí você vai lá na outra loja e vê se consulta. Tá lá, consulta a segunda. Você vai pedir um empréstimo, é negado. Você vai pedir um cartão, é negado. A sua renda, ela não é compatível com o que você gasta. Então, tudo isso interfere no seu score. Relacionamento, comportamento, endividamento, risco de crédito, consultas excessivas. Vários pontos aí que podem afetar seu score. E fazer compra prazo. Pode me derrubar meu score? Lógico que pode. Porque se você causa risco ao mercado, com a sua renda, com o que você tem endividamento, pode causar um risco. Pode derrubar o score. Como pode comprar e melhorar seu score? Muitas vezes eu até oriento os membros. Vai lá na loja, compra no trade-ar, faz uma, duas, três parcelas, paga direitinho em dia, pra começar a criar o histórico de relacionamento. Então, dos dois caminhos que você fizer aí, os dois caminhos que você andar, na verdade, é se você fizer a prazo e comprar no crediário, você tá alimentando o sistema para score. O que não vai alimentar o sistema é uma lista. Comprei no débito, aumenta meu score? Não. Comprei no cheque, também não. Comprei a vista no dinheiro, também não. O score, ele se alimenta do a prazo. Só pra que você entenda, o score se alimenta do a prazo. Comprar no cartão de crédito, melhora meu score ou piora? O cartão de crédito, por si, já foi consultado quando você foi aprovado nele, né? O cartão de crédito já gerou limite pra você. Então, o que tá nele, quando você faz compras, geralmente não é feito consultas. Então, você passa o cartão, tá o crédito pré-aprovado, você vai lá e usa numa boa. O que vai ser feito é pegar essas informações e enviar para o Banco Central informando que você fez crédito. Você tem crédito na praça, cheque especial, empréstimo, cartão de crédito. Enfim, CPF na nota, versão 2024, não aumenta seu score. Se você ouvir alguém falar pra você que o score aumenta através de nota fiscal, essa pessoa tá te enganando, você pode falar que o Leandro Vieira, o maior canal de cartões e bancos do país, pede pra desafiá-lo, né? E aí nós vamos chamar a Serasa e a Serasa vai desmentir, literalmente, isso daí. Tá certo? Boa Vista, o Code e o SPC Brasil. Portanto, não caia nessa. CPF na nota não aumenta score algum. CPF na nota vai ajudar você com o seu estado dentro da promoção da campanha de cada estado. Tá certo? Se você não quiser pôr CPF na nota, não é obrigatório. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Dalton Luiz, um grande abraço. Adriana Costa, um grande abraço. Guilherme de Oliveira, um grande abraço. Paulo Henrique, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Piquem Deus. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto